No Halloween de 2021, o medo vai atingir vocês. Olha que coisinha mais linda, o palhacinho! Isso é lixo, devolve, tá sozinho. Não, olha o que eu encontrei, não é muito fofo isso aqui? Fofo? Isso daí é assustador, repilante isso daí, que coisa feia. O palhaço maligno. Que loucura. Se assustou? Atenção, alguns objetos foram amaldiçoados por uma família estranha há muitos anos atrás. Viu? Eu sabia que aquele palhaço era amaldiçoado. Que palhaço, gente? Cara, esse palhaço aqui é um dos objetos amaldiçoados, eu vi no YouTube, tinha um vídeo mostrando ele. O palhaço maligno. Dia 31 de outubro, só no canal Rafa e Luiz.